E aí, Elô, o que você fez hoje? Eu fiz o bolo de aniversário do vovô, que ele tá fazendo 66 anos hoje. E por que você não quis cortar o bolo, mozinho? Porque eu tô com a mão fedendo bosta de fraco. O que você tava fazendo desse aniversário? Tá estercando lá pra plantar alface, estercando o canteiro. E antes disso, o que você tava fazendo? Antes? É. O que você fez ali, que você falou que deu 43 reais? Ah, eu separei um sucatinho ali, né, gente? Aí foi onde que eu consegui comprar um... Como é que chama? Um ingredientinho aqui pra minha netinha fazer um... Não fala isso, que esse ingrediente que quem comprou foi eu. Caí, Lô, tá me atormentando desde o meio da semana. Não, desde quinta-feira. E eu comprei desde quinta-feira. Eu tenho que filmar só a parte de cima da Elô, porque... O short dela é curto. É o melhor bolo. Sai fora! Ela já tinha empunhado aqui pra mim comer, ó. Eu tinha que deixar daí um serpado. Mas se fosse pra você dar um pedaço pra quem você mais gosta, pra quem você ia dar. Ia dar pra ela. Lógico, né? Ela que lembrou de mim e pediu pra vovó comprar... Abraça o vovó de novo ali pra mim te dar um print aqui. Pediu pra vovó comprar os ingredientes pra ela fazer um bolinho pra mim. Você tá vendo, gente? O que é a humildade de uma criança. Esse bolinho, esse eu vou pegar. É, mas que da hora, né? Então, gente. Tô aqui, ó. Graças a Deus, mais um ano de vida, né? Agradeço muito a Deus. Agradeço mesmo. É meia-meia. Tô na saúde, graças a Deus. Trabalhando. Agora há pouco eu tava lá embaixo estercando os canteiros lá. Já plantei um bocado. E agora eu vou levar umas mudas lá embaixo e vou plantar de novo. Isso é o dia do meu aniversário. Mas isso aí que importa, né, gente? Valeu, gente. Um beijo pra vocês. Se vocês gostou do vídeo aí do meu conversar aqui, né? Aí vocês podem dar um... Compartilhar. Dar um like. Lô, fala pra eles. Vai ali perto do vovô que daí pega a parte de cima. Como que você fez esse bolo, filha? Gente, ela falou assim... Vovó, a senhora nunca fez... Ai, ó. Vovó, a senhora nunca fez bolo. Ela falou, não. Eu falei, ih, Heloísa, faz muitos e muitos e muitos. Não sei nem quantos anos, gente. Trinta, talvez. Faz muitos e muitos que eu nunca vi. O mozinho nunca viu, né? Tá, ó. A minha avó só ajudou eu a fazer a cobertura, porque o resto é sozinha. Eu montei e eu fiz a massa inteira. Que jeito que você fez a massa? Fala pra eles, filha. Eles sabem fazer bolo? Como? Não. É fácil, né, filha? Você pôs a farinha... Não é. Eles sabem fazer, Mas eles querem saber como que você fez, amor. Ó, primeiro. Eu coloquei três ovos. Depois, duas... Duas colheres de manteiga. E açúcar. Daí eu mexi. Até virar um negócio homogêneo. Homogêneo. Isso aí. Daí depois eu coloquei farinha, coloquei o leite, coloquei o fermento. Daí eu mexi de novo, botei, montei a massa, né? A forma, que é com manteiga e farinha. Coloquei, deixei lá e aí? Depois você fez a cobertura. Que jeito, filha? Foi complicado, né? Mas... Foi tudo. Brincadeira, mas deu certo. É... Não é brincadeira, não. Foi complicado, mas deu certo. Conta como é que foi, filha. É... A gente colocou leite, pódio e manteiga. Daí tava ficando... Parecendo chocolate quente. Porque eu falei pra vó, vó, precisa de leite condensado. Vó, precisa de leite condensado. Vó, não sei o quê. E não tava virando. Daí eu pensei no YouTube, adivinha? Tinha leite condensado, não veio. Daí deu certo. Depois que eu coloquei leite condensado. Pois é, gente. Depois de três horas. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura do bolo da Ilô, ó. Corta um pedaço aqui pra me mostrar pra eles, gente. Aqui ela pediu que eu trouxesse chocolate alfino, ela cortou assim só pra dar uma enfeitadinha, sabe? Já cortei aqui. Já cortou. Ó, pra vocês verem como a massa ficou bem gostosa. Olha aqui, gente. Ficou delícia, meu povo. É, Ilô. Tá gostoso. Minha princesa, né, filha? Pode montar uma enfeitadinha. Olha, vocês verem o que ela fez? Ela roubou a cobertura de chocolate. Porque assim, gente, ela colocou o chocolate aqui e o bolo ainda tava meio quente. É, daí começou a derreter. E agora eu tô aproveitando. Acabou o... Desse refrigerante aqui? Acabou o que tava aqui nessa geladeira também? Olha ali nessa geladeira, acabou. Porque ela quer tomar coca, né, gente? Eu falei, primeiro vai tomar os moji. Então, pronto. Agora pode abrir a coca. Vai lá, tem? Sim, amor. Sim, amor. Eu comprei um... Uma coca. Minha vez é experimentada, licença. Experimenta aí, vê se você aprova seu bolo. Ah, detalhe. Tinha queimado em cima. Ah, não. Tinha queimado em cima, viu? Não, gente. Não queimou. Não queimou, não. Aqui, ó. Só dourou um pouquinho mais essa partinha aqui, só. A forma minha é de qualidade maravilhosa, né? Alumínio muito grosso. Então, dá uma queimadinha mesmo. Me contrai. Deixou muito bom fazer isso. Maravilhoso o bolinho, hein? Você gostou, fia? Uhum. Me contratem, galera. Vamos fazer os bolos de aniversário de vocês. O bolos de casamento eu tô fazendo também. E o bolo da vovó você vai fazer também? É, então tá bom. Dá o bolo da minha mãe também. Então tá bom. É isso aí, gente. Depois eu volto aqui. É o mês que vem, o da vovó é o mês que vem. Ah, não? No outro. No outro ainda. Mês três. Mês quatro. Três, não. Abril. Mês quatro, mozinha. Eu sou de abril. Fevereiro, março, abril. Gente, quem me tem no Facebook, lá, fala que eu faço em junho. É abril. Porque minha mãe me registrou abril, maio, junho. Março, abril, maio, junho. Minha mãe registrou e eu dois meses depois. Então, na minha certidão é em junho, mas eu comemoro no dia 27, que foi de fato o dia que eu nasci. Segundo minha mama espoderosa, né? É isso, gente. Daqui a pouco eu volto com... Falar alguma coisinha, né? Pra terminar esse vídeo aqui pra vocês. Que é pra contar que eu tô muito feliz de estar com a minha princesa aqui. Na verdade, gente, eu queria que ela ficasse morando comigo. Eu queria muito que ela ficasse morando comigo. Você não quer ficar morando com a vovó, Tu? Quem vai me levar pro Centro Cultural? Quem vai me levar pro Samuca? Quem vai me levar pra escola? A vovó. A verdade, né? Você tem calma. Verdade! É, a vovó. Não, mãe, eu saí com meus amigos, então não. O quê, gente? Que tem amigos, tá bom? Não, tá. Mas então, gente, é por causa dessas aulas aí que você tem que você não quer ir no Samuca, não dá nada. No Samuca, eu quero uma ímã. Não, no Samuca você tem que ir. Não tem, não. Tem, sim. Tem, sim. Lá você aprende muita coisa, Luiz. Eu só aprendo educação física. E o que mais? Eu aprendo. E tocar aquelas coisas lá. Gente, até os mosquitos estão gostando do meu bolo. Gente, eu sou uma cozinheira muito boa. Só meu arroz sai meio queimado, mas tá tudo bem. Elô, tô falando sério, fia. No Samuca você aprende um monte de coisa, inclusive a bateria, fanfarro, bumbo, tudo. Não pode parar de no Samuca não, meu amor. Posso sim, ano que vem eu paro. É, porque o ano que vem eu faço 14. Misericórdia, gente. Eu posso parar de crescer um segundo, pelo menos, gente. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero fazer 18. Mas vai fazer, né? Eu não quero. Mas vai fazer. Vou se namorando com a minha mãe. Quê? Eu vou se namorando com a minha mãe. 19 a gente pensa em alongar uma P. Daí 20 a gente pensa. Alugar uma P como? Um apartamento. Pra quem? Pra mim. Sozinha? É. É. Oh, coitada. O quê? Você acha que você, porque faz 18 anos, pode fazer o que der na tele, Heloise? Não. Eu falei que quando eu fizer 18 anos, eu vou ficar com a minha mãe. Daí no ano que vem, que eu for fazer 19, no meu aniversário, eu vou ficar mais um tempo com a minha mãe. Mais um tempo. Daí no... Daí depois... Em algum tempo você pensa em morar sozinha e alugar um apartamento. Isso aí, gente. Isso aí, gente. É, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Não vai não. Viu? E aliás, falta muito tempo ainda. Sua cabeça vai mudar muito, filha. Até lá. Muito, muito, muito. E a vovó espera que mude mesmo. Tá bom? Tá bom, filha? Uhum. Despede da galerinha. Tchau, gente. Das estrelinhas da vovó. Tchau, gente. Não é assim, Heloise. Despede com educação e agradece por ter assistido e pede o like. Vai, filha. Não pode ficar pausando o vídeo à toa. Não tô pausando, viu, gente? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo pra todos os amigos seus. Todos os membros da sua família. E fala pra seguir minha avó. Eu vou comer mais bolo. Eu já almocei, né? Gente, que bolinho fofo. Eu tô desconfiada que ela fez esse bolo pra ela mesmo, hein, gente? Foi só uma desculpa do aniversário do vovô. Mas tá ótimo. O sol dela fazer, né, gente? Espero, de fato, que vocês tenham gostado, viu, gente? Desculpa alguma coisa aí que não tem corte, não tem nada. Quer mais bolo, vô? E eu desejo muita paz a todos e minha gratidão eterna sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!